Música Muito boa noite, tudo bem? Estamos aqui, estamos cochilando um pouquinho E bom, 2 de junho de 2024 Dia 2 de junho de 2024 Hora É... 20 horas e 39 minutos 20 horas e 39 minutos Atenção, atenção, quem está falando É o Sr. Oscar Aníbal Tiapano, árbitro Na função corredor Na investigação mundial Da ONU De 193 países Investigados 93 países do Náutico Fornecedores de substâncias Narcânticos Químicos Exênticos Ilícitos E também Contra armas Pessoas Roubos Consecutivos Todos Já identificados São réus 80 nações 80 nações 80 países Para branquear o espólio De 193 cidadãos De 193 países Legislativo Legislativo No poder judiciário administrativo E todos eles E todos eles identificados Todos participam A dividir um bolo Em que eles praticam Vais E agora foi Estabelecer O único Presidente A presidir O planeta E submeter A população Ao externo Tudo isto Já identificado E as autoridades Já estão procedendo Local A Na Dragheta Foi identificada Na Alemanha Na Europa Agora existe a Força-Tarefa Integral Todos os países Ficaram surpresos Porque os próprios Juízes Beneficiaram Na Dragheta Na Alemanha Mas agora Vai ser em toda A Europa Já está Procedendo lá E já está Procedendo aqui O ministro Da fazenda Haddad Ele fugiu Para o Vaticano Pediu Que ele Quer permanecer No Vaticano Pode ser Que ele Compre O cargo De bispo Da mesma Forma que Procedeu O filho De Jorge Soros Conhecido Na Jorges Vart Desde criança Reclutado A entrega De crianças De orfanatos E ele Dizia As autoridades Onde se Localizavam As crianças E quem Os Acautelava Jorge Svart E aí Depois Virou Jorge Soros O filho Dele Está Guardado No Vaticano E o Ministro Da fazenda Haddad Está lá Até terça-feira Ele foi lá Querer convencer A todos os Milionários Da terra A que eles Vão ser Confiscados Veja Você Esse mundo Está muito Louco Então Já estão Procedendo Conforme O combinado Que eles Determinam Meu PIX Mercado Pago Eu agradeço Se você Puder Nos ajudar Com relação Ao posicionamento No Brasil Já está Dada A intervenção Caracterizado De que não Há Governo Todos Já Estão Estabelecidos A entrar Em razão Não Compactuam Mais Com a Máfia Do Supremo Tribunal Federal Com a Charque Do Tribunal Superior Eleitoral Onde Opera Uma Central Clandestina De Inteligência Eles Tem Braço Armado Mercenários Já estamos Procedendo Entendam A Casa Substituir Imediatamente O Integrante Da Aeronáutica Que O Supremo Tribunal Militar De Imediato Quem está Falando É o Senhor Oscar Aníbal Tiapano Árbitro NR Artigo 45 Interventor Na República Federativa Do Brasil Representando 123 Países E 60 Agências De Inteligência A Dar O Relatório Não É E-mail É Olho No Olho É CPF Proceder De Imediato Generais Encarregados Aos Alvos Do Foro De São Paulo Do Grupo Le Puebla Já Está Determinada A Marinha Aeronáutica E O Exército A Se Unirem A Quarta Frota Todos Convocados De Imediato Tenha um bom final de Domingo 2 de Junho 20 horas 17 minutos De 2024 Finalize isto Tchau 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 Tchau